Gente, eu não queria esponha aqui, tá? Não queria esponha aqui, mas ela é mais fimenta, mas é daquelas fimentas barraqueiras, entendeu? Que barra! Grazinhão, não toca no meu namorado, na minha barraqueira. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldin, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu estou aqui no meu quarto, na minha cama, com a minha belíssima namorada. E aí, Rinaldo, animado? Ah, eu tô animado. Só pra explicar pra vocês o contexto desse vídeo, a gente tava aqui deitado, indo começar a ver um filme no Netflix, e aí, escolhendo o filme, a gente começou a discutir quem que era mais provável chorar por causa de um filme triste. Eu comecei a falar que ela ia chorar, ela começou a falar que eu ia chorar, aí que eu pensei, vamos gravar um vídeo colocando isso aqui exposto para o público. Hoje, nós decidimos gravar o vídeo de quem é mais provável. Nós chamamos o Hugo, que tá atrás da câmera. Fala aí, Hugo! Fala, galera! E o Hugo vai falar pra gente algumas frases. Algumas frases, algumas frases igual a essa mesmo que eu acabei de falar pra vocês. Sei lá, quem é mais provável chorar em um filme triste? E aí, eu vou escrever aqui nesse quadro se eu acho que eu sou mais provável de chorar, ou se eu acho que é a Aninha. E ela, a mesma coisa. E aí, a gente vai ver o que cada um pensa um do outro em relação a isso. A gente vai colocar algumas coisas aqui na mesa agora nesse vídeo. Porque a gente discutiu antes quando eu tava vendo o Netflix, e eu fiquei incomodado, porque eu não choro em filme, não. Aham, sei. Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like. Vamos tentar bater nesse vídeo... Caraca, eu não sei qual meta eu peço. Deixa eu pensar. Que isso? 120, tá bom? 120 mil é muita coisa. Tá bom, já que você escreveu. 120 mil likes é a meta, mano. O poder da caneta da Aninha. A gente ficou 120 mil likes. Então, deixa o like pra gente bater essa meta, que é muito importante. Porque se bater essa meta, eu posso trazer mais vídeos com a minha namorada aqui pra vocês. Não se esqueçam também, galera, de se inscrever no canal, se vocês não forem inscritos, pra não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo aqui todos os dias, sem falta pra vocês. Então, a sua inscrição é muito importante pra você não perder nenhum vídeo. E me siga também no meu Instagram e no meu TikTok, que nas duas redes sociais, o meu nome é arroba Renaldinho, e eu posto muita coisa top pra vocês por lá também. Agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, Aninha, é o seguinte. Eu vou ser 100% sincero nesse vídeo. Eu espero que você também seja sincero. Se for uma coisa que você acha que é você que é mais prova, escreve seu nome. Renalda, exposição. Eu vou expor tudo que eu tô sentindo. De maneira sincera, confia em mim. Espero que você seja sincero, tá? A sinceridade. A sinceridade. Bom, Hugo, fala pra gente a primeira frase. A gente vai escrever e a gente vai revelar junto quem que a gente acha que é mais provável, tá bom? Fechado. Bom, de cara eu já fiquei curioso. Eu queria saber de vocês, quem tem mais chance de chorar vendo um filme? Essa eu fiquei curioso. Pelo amor de Deus, a discussão nossa. Pra começar a gravar esse vídeo é por causa disso. 3, 2, 1 e... Ai, não. Ô, Aninha, mas o seu, você é cara de pau, hein? Já começou mentindo. Você é cara de pau. Você chorou semana passada? Eu não choro por causa de exceção. Você chora todo dia. Eu chorei por causa do cachorro no outro filme. Você chora mais frequentemente do que eu. Tá vendo? É por isso que eu tinha que começar a gravar esse vídeo. Esse vídeo vai dar discussão, esse vídeo vai dar treta. Não sei se eu vou ser, Renalda. Você acabou de chorar. Foi o quê? Tem dois dias que a gente viu um filme e você chorou? Tinha caído um negócio no meu olho. Ah, tá bom. Deixa aqui nos comentários, galera, quem vocês acham que tá mentindo. Se sou eu ou se é a Aninha. Porque eu, particularmente, tenho certeza que a Aninha é mais provável de chorar no filme sim, tá bom? Vamos agora pra próxima pergunta. Então vamos para a próxima rodada. Essa eu acho que vai render uma intriguinha aí, viu? Quem é mais ciumento? Essa eu quero ver. Isso é difícil, hein? Ah, pra mim é fácil. Não, é difícil. Pra mim é fácil. Ah, então eu já tô vendo que você vai mentir. Vamos revelar pra galera, então, quem eu acho que é mais ciumento e quem você acha que é mais ciumento dentro da nossa relação, tá? 3, 2, 1 e... Aninha, óbvio. Que mentira, Renalda. Você é muito mais ciumenta que eu. Você tá maluca? Eu sou ciumenta, mas você também é muito ciumenta. A partir do momento que você tá assumindo que você é ciumenta, é porque você é mais ciumenta? Eu não acho que você é ciumenta. É porque eu tenho senso de admitir. A partir do momento que nem que você admite isso, é porque você tá mentindo descaradamente. Gente, eu não queria sponem aqui, tá? Não queria sponem aqui, mas ela é mais ciumenta, mas é daquelas ciumentas barraqueiras. Entendeu? Que barraqueira? Ele é um ciumento, toca no meu namorado. Ele é barraqueira. Ela é uma das mais ciumentas. É, pessoal. Eu tô achando que o negócio tá começando a esquentar. Essa próxima pergunta, eu já tenho um palpite, mas como não cabe a mim responder, eu vou falar, então. E eu quero saber de vocês mesmo. Quem é mais esquecido? Esquecido? É. 3, 2, 1 e... Ana? É. Ah, Aninha, tá começando a ser sincera no vídeo. Não, eu sou horrível com data. Não é só com data, é com tudo. Minha memória é muito boa, só com data que é péssimo. Não, a Aninha, a Aninha, gente, uma vez ela tava tomando remédio porque ela tava doente, e aí eu que tinha que lembrar ela que ela tinha tomado remédio se ela esquecia. Renaldo, mas você não pode falar muito também, não, que você é muito esquecido também. Porque você lembra, né, eu te emprestei 2 mil reais ontem, e você não me pagou ainda. Ô, mas você é cara de pau, cara de pau. Esqueci de caloteta, velho. Já esqueci, olha isso. Vamos à próxima rodada. Próxima pergunta é... Ai, ai. 3, 2, 1 e... Ah, lógico, né, amor? Pelo menos você admitiu. Ele não consegue ver um filme inteiro. Seja em casa, seja no cinema. Principalmente em terror, entendeu? Toda vez que a gente vai ver um filme de terror, ele me deixa sozinho, eu durmo morrendo de medo. Então o Renaldo não é companhia para assistir filme, ele não é companhia para dormir até tarde. Enfim, não conte pro Renaldo. Ele vai dormir. Galera, deixa eu só falar uma coisa aqui, a minha defesa. Eu realmente durmo primeiro que a Aninha mesmo. Mas o que acontece? Eu, galera, sou uma pessoa que gosto de ver filme dublado. Não me julguem, tá? Eu prefiro ver filme dublado do que legendado, porque eu não gosto de ficar tendo que ler a legenda. E a Aninha só gosta de filme legendado. O que que acontece? Começo o filme legendado, eu começo a não entender, não prestar atenção, fico com preguiça de ler e acabo dormindo. É por isso que eu durmo. Calma, ele já lançou essa pra mim, eu já vi dublado, legendado, em japonês, de tudo qualquer jeito. E ele dorme do mesmo jeito, não adianta. Essa não tem nem como fugir, eu realmente durmo primeiro. E, véi, é coisa assim, a gente tá no sofá conversando, começa a trocar ideia e eu durmo aqui. Capaz eu começar a dormir até no meio desse vídeo, que eu realmente durmo muito fácil. Então vamos pra próxima antes de dormir, hein? Quem sempre está com fome? Hum... Ué, eu acho que eu já sei o que eu vou colocar aqui. Vamos revelar então? Vamos. 3, 2, 1 e... Eu. Ah, é óbvio que é você. Acho que eu nunca conheci alguém que come tanto igual o Arnaldinho. Inclusive eu tô com fome agora. Enfim, gente, próxima rodada. Vamos pra próxima pergunta então. Quem é mais propenso a dizer algo idiota? Escreve aí. Pode girar? Pode. 3, 2, 1 e... Essa aí eu concordo. Essa aí eu concordo. Mas é verdade, amor. Você não tem tanta vivência de vida ainda, sabe? Eu tenho que te ensinar muita coisa. Falar algo idiota não é falta de experiência, não. Ah lá, mais uma falta de experiência. Não falei que é necessariamente falta de experiência, mas muitas vezes pode ser assim. Você sabe me chamar de incapacitado? Não, meu bem. Mas é porque você é mais provável de falar coisas idiotas. Era essa a pergunta. Vé, inacreditável. Eu tô sendo ofendido. Você admitiu? Não, vamos pra próxima. Eu tô me sentindo ofendido. Eu tô quase ligando na câmera depois dessa. Vamos pra próxima. Pelo amor de Deus. Quem pede desculpas com mais facilidade? Pera, com mais facilidade ou com razão e humildade? Com mais facilidade. Eu vou colocar uma coisa aqui, mas eu vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? Vamos virar então em 3, 2, 1 e... Eu. Eu peço mais desculpa pra Aninha porque ela é uma pessoa muito cabeça dura. E aí o que acontece? Ela pode estar errada o que for que ela vai bater o pé e não vai pedir desculpa. Aí eu prefiro aceitar e fingir que eu tô errado e pedir desculpa pra não ficar brigado. Como eu amo muito ela, eu não quero ficar brigado, eu peço desculpa mesmo dando certo. Tô mentindo? Você pede mais desculpas facilmente porque você erra mais. Tá vendo, Hugo? Amor, não, não. Ah lá, você tá me queimando completamente. Não, eu falei que o vídeo ia ser sincero. Tô sendo sincero, tô sendo sincero, tô sendo sincero. Você erra mais, ponto. Essa eu quero ver. Quem faz mais drama? 3, 2, 1 e... Aninha, óbvio. Nossa, Annaldo, você é muito dramática. Você é a pessoa mais dramática que eu conheço. Aninha? O Annaldo não pode ficar doente. O Annaldo não pode machucar, entendeu? Senão ele fica de cama, não sai mais e faz um drama que ninguém aguenta. Gente do céu, se eu tô doente ou se eu tô machucado, não é drama, é fato. Coisa de gente dramática, entendeu? Se eu tô gripada, eu continuo minha vida. Eu continuo indo pra aula, entendeu? Eu continuo fazendo minhas tarefas, meus deveres. Se eu quebro o pé, eu continuo, tipo assim, seguindo minha vida também, entendeu? Ok, tem uma vez que você quebrou a unha e deu um rachadinho minúsculo. Você falou, ai, quebrei a unha e não podia me abraçar. Se eu abraçasse, ai, minha unha, ai, minha unha. Tô vendo o filme e não consigo ver o filme, por quê? Porque se meu olho ficar aberto, dói minha unha. Isso aconteceu recentemente. Mô, pra dor, pra dor, eu sou mais resistente. Você é mais resistente? Com certeza. Mas nunca na sua vida. Ai, ai. Nossa, eu precisava ter um soco na minha cabeça. Quem é mais estressado? É pra você escrever a verdade, tá bom? Vamos virar então em 3, 2, 1 e... Aninha, óbvio. Lógico, Arnaldo. Você me trola 24 horas por dia. É balde de brigadeiro na minha cabeça? É quebrando meu celular? É tacando confete em mim? É lógico que eu vou ser uma pessoa estressada. Tá gritando comigo por quê, meu bem? Respira fundo. Calma. Desculpa. Eu lembrei das trollagens aí, eu fiquei muito brava. Calma. Quem assiste mais Netflix? 3, 2, 1 e... Aninha, obviamente. Aninha, obviamente. Eu acho que é o seu maior tipo de entretenimento, é Netflix. Nem o canal do seu namorado, é Netflix. Ah, que mentira. É você, depois é Netflix. Sei, aham, sei. Quem é mais preguiçoso? Vamos revelar então em 3, 2, 1 e... A você. Verdade. Não tenho o que discutir. A Aninha acorda meio dia, todo dia que ela pode. Mentira, meu amor. Aninha, você só acorda cedo quando tem coisa pra fazer. Senão você acorda 2 da tarde, 3 da tarde. Aninha, acorda 2 da tarde, almoça e dorme em 4 de novo. Dormir, eu acho que é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Pessoal, vamos agora para a última pergunta. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte. Eu não estou participando, então não escreva o meu nome, tá bom? Quem é o mais lindo? Nossa, Hugo. Mas se fosse mais feio, eu acho que eu colocava o seu nome. Bom, gostaria de poder escrever outra coisa na minha plaquinha, tá? Mas eu já escrevi minha resposta. 3, 2, 1 e... Vai, Aninha. Renaldo. Mas você mentiu, hein? Não. Mas você mentiu. Para. Eu gostaria, eu gostaria de poder escrever Renaldo aqui, mas só se eu fosse louco pra falar que você é mais feia do que eu. Você é muito mais bonita. Eu estaria pegando a minha credibilidade e jogando toda no lixo se eu botasse a Aninha aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora eu estou apaixonada. Gente, agora eu estou apaixonada. Te amo. Também te amo. Gente, seguinte, eu estava até estressado com esse vídeo, com algumas coisas que eu não concordei que a Aninha colocou meu nome como se eu fosse mais provável. Só que depois dessa rodada final eu acho que eu amoleci, eu acho que eu fiquei mais tranquilo. Enfim, galera, esse foi o desafio do quem é mais provável com a minha namorada. Espero que vocês tenham gostado. Então, mano, é muito importante você deixar o seu like, que eu já pedi pra gente continuar trazendo vídeos nesse formato pra vocês. Não esqueça também de se inscrever no canal se você não foi inscrito pra não perder nenhum vídeo, porque eu posto vídeos aqui todos os dias sem falhar pra vocês. Me siga no meu Instagram e no meu TikTok, que nas duas sociais, meu nome é arroba Renaldinho, eu posto muita coisa muito legal pra vocês por lá também. Então é isso, né, amor? É, é isso. Amei pra participar. Eu também. Vamos finalizar? Quer finalizar? Eu amo finalizar. E é isso, gente. Um beijo. Valeu. Falou. E é isso, gente.